Libertad Eu já sinto o mal Que só se oculta por bem Encontrar o real É grande amigo É forte Pra noção Eu sei agora Pra me chutar Vamos subir, vamos subir Me deixem saltar em sua direção Saltar em sua direção Pra descobrir quem é você Quem? Quem? Eu ouvi Sua voz A me chamar Me deixe saltar em sua direção Saltar em sua direção Pra descobrir quem é você Quem? Quem é? Quem? Quem é? Nós somos o Roncore